Música Vai filho Fala oi vovó Oi vovó Eu estou andando sozinho, sem rodinha As rodinhas estão comigo Vai filho, de novo Deixa eu ver a vovó Deixa eu ver Você vai ver depois, vai, anda para a vovó ver Fala, oi vovó Bete Oi vovó Bete Oi vovó Kátia Olha como é que eu estou andando bem Aprendi em um dia vovó Aprendi em um dia vovó Olha vovó, tenho quatro anos Estou andando sem rodinha Quero uma bicicleta maior Filho, você está muito bom, hein filho Radical, hein Quantas vezes você caiu? Milão de vez Vai, anda agora Vá, 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 vê como é que você sai Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, vá, vá... Obrigado.